Olá, raio de sol! Eu sou o Ohan, irradiando a minha luz para que ela se una à tua. Sejam muito bem-vindos, Aquarianos! Vamos lá para mais uma leitura intuitiva. É uma mensagem geral, não vai ressoar com todo mundo, pegue, portanto, somente o que for para você. Combinado, Aquário? Já te convido a se inscrever aqui no canal, a interagir aqui no vídeo e ativar aqui embaixo o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Também te convido a conhecer as nossas outras redes sociais, arroba o Ohan e arroba irradiar, se você também será muito bem-vindo ou bem-vinda por lá. E é claro, se você deseja que na semana que vem o seu vídeo esteja entre os primeiros a serem publicados, é muito importante que você não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar aqui embaixo. Combinado, Aquário? Então bora para a sua leitura. Vamos ver quais são as energias aí para o seu mês de dezembro de 2024. Último mês aí do ano, Aquário, me conta como você está se sentindo. Em breve você começa aí... Em breve não, né? Falta um mesinho ainda, né, Aquário? Falta um mês. Um mês e um pouquinho, vai, para o seu aniversário ainda, né? Mas já me conta aí como é que você está se sentindo. Me conta quais são os planos aí para o ano que vem. E vamos ver quais são as energias. Dez de paus para o mês de dezembro. Já pulou aqui um dez de paus. E aqui embaixo ficou a carta da lua. Bom, Aquário, primeiro eu preciso te dizer que tem muita coisa acontecendo para além do que você enxerga, tá? A primeira coisa que a espiritualidade manda te dizer é que apesar de que você acha que ninguém está trabalhando a seu favor ou que você se sinta sozinho ou desamparado em muitas vezes, você não imagina o quanto você é amado e protegido. Você não imagina o quanto as forças estão sendo manipuladas e trabalhadas a seu favor. Existe aqui um fardo grande a ser carregado por Aquário. O dez de paus é uma carta que traz cansaço, é uma carta que traz exaustão, é uma carta que traz a necessidade de soltar muita coisa, sabe? É quando eu preciso virar as costas para muitas coisas, é quando eu preciso tornar a minha vida mais leve. Dezembro pede, Aquário, para que você comece a desenvolver mecanismos ou olhar para a vida de uma outra maneira. Existem muitas coisas que devem ser deixadas para trás. Existe todo um momento aqui de transformação, de finalizações, de mudanças, de crescimento. Vejo Aquarianos aqui, porque o dez de paus é uma carta também, onde eu começo a duvidar das minhas próprias capacidades, né? Eu já não sei mais o que fazer, eu já não sei mais como fazer, eu não sei se eu vou dar conta de lidar com tudo que eu estou lidando, eu não sei até quando eu vou aguentar ficar lidando com tudo que eu estou lidando. Eu só preciso que uma luz se manifeste na minha vida. Eu só queria que alguém me ajudasse a tornar as coisas mais leves, né? Então é Aquário se sentindo bastante desamparado, sabe? Até injustiçado em alguns momentos, sem conseguir ver perspectivas de melhora, sem conseguir ver perspectivas de progresso. Você já não sabe mais aonde buscar ajuda, você já não sabe mais como tentar. O dez de paus, trazendo essa energia para o mês de dezembro, é como se você chegasse em dezembro e ao longo do mês de dezembro, é como se houvessem algumas frustrações ou um sentimento de que, nossa, esse ano eu só lutei, 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 lutei e parece que eu não cheguei a lugar nenhum, parece que eu andei em círculos. Eu amadureci muito, muita coisa mudou, mas parece que ao mesmo tempo nada mudou, sabe? É um ano que te sobrecarregou demais, né Aquário? É um ano que você foi, enfim, chegou no limite em vários momentos e em dezembro eu vejo você chegando em dezembro extremamente cansado, exausto, né? E sem, sabe, até um pouco sem ânimo de fazer projetos, até um pouco desanimado mesmo. Que coisa Aquário, você desanimado agora em dezembro? O lado bom dessa carta é que assim, um grande peso será tirado das suas costas, né? Dezembro vem com esse sentimento, começa com esse sentimento, mas o 10 de pausa é uma carta onde você tira o peso, né? Você finaliza a luta difícil, você finaliza o processo que tava aí te tirando a paz. Então, um processo e um resgate muito delicado acaba na sua vida, Aquário. E você começará a entender coisas e a enxergar coisas que agora você não vê, ó. Realmente, a força da espiritualidade, principalmente a força de Arcanjo Miguel, está atuando a seu favor aqui, viu? Nenhuma das suas lágrimas passaram despercebido para a espiritualidade, sabia, Aquário? Nenhuma delas. É impressionante o quanto seus mentores querem deixar muito claro o quanto eles estão do seu lado agora. O quanto eles estão vendo que tudo está difícil, o quanto eles estão vendo o seu desejo de fazer a mudança acontecer. Mas é como se eles pedissem, confia naquilo que você ainda não vê, mas que é tão real quanto tudo aquilo que já é manifestado. Confia na força daquilo que você não vê, mas que o tempo todo está trabalhando a seu favor. Eu sei que está difícil, que está complicado, mas vai passar. E dezembro vem para trazer a finalização de processos difíceis, a finalização de relações difíceis, a finalização de tanta coisa, sabe? Tanta coisa, Aquário. Muita coisa precisa ser tirada aqui dos seus ombros e você precisa abrir espaço para que o novo se manifeste. Não tenha medo de desapegar, mas não desista de você. Não desista do seu caminho e da sua profissão e dos seus amores e de tudo, mas saiba valorizar a sua presença e a sua energia. Existem pessoas que não te merecem, existem lugares que não te merecem e você precisa parar de tentar caber em lugares que não são para você, tá? O 10 de paus com a carta da lua me traz tanta coisa, você preso em ilusões, você se prendendo por conta da expectativa que os outros jogaram em cima de você, você se prendendo por conta de uma fantasia ou medos bobos, ou enfim. Tá, vamos ver o que mais, Aquário. Mas assim, tá na hora, né? De muita coisa ser deixada para trás. O que mais para o signo de Aquário, por favor? O Papa. Existe um contrato a ser assinado por você e vivido por você. E esse contrato vai se manifestar na sua vida dentro de seis meses. Essa energia começa a ser movimentada. E esse, por exemplo, pode ser que nos próximos meses eu sinta muita vontade de buscar emprego numa área específica. Em dezembro eu começo uma preparação, eu começo um curso, eu começo a conhecer uma pessoa. Em dezembro eu começo um planejamento que daqui uns meses vai se transformar num contrato. Na minha vida. Dezembro pede para que você faça escolhas e analise quais são as melhores escolhas a serem feitas. Qual é o tipo de emprego que eu quero ter? Qual é o tipo de dinâmica profissional que eu quero ter? Para que você tenha tudo isso muito claro na sua vida. Quem eu quero ser daqui a cinco anos? Quem eu quero ser ano que vem? Quem eu quero ser? Quem eu quero me tornar? Vejo aqui aquarianos conhecendo pessoas de outros países. Vocês conectando com outras culturas, com outros países. Para quem quer fazer intercâmbio, maravilhoso. Para quem quer começar a estudar idiomas. Para quem quer se especializar em algum tipo, né? De repente eu sei inglês, quero começar a procurar emprego em empresas do exterior. Para trabalhar home office. Para trabalhar à distância. Maravilhoso, né? Sou um terapeuta. Quero trabalhar com questões emocionais. Quero trabalhar com... Quero me tornar um terapeuta para trabalhar com o divino feminino. Para trabalhar com casais. Para trabalhar com questões familiares. Maravilhoso também, tá? O mundo está se abrindo para você, aquário. A partir de dezembro. E muitas peças do seu quebra-cabeça serão reposicionadas. Incluindo pessoas que estão para entrar na sua vida. Eu vejo um momento de encontros. Dezembro abre um portal de ciclos e de encontros a serem vividos por você. Muitas pessoas começarão a se aproximar de você a partir desse mês. Muitos novos amigos. Novos amores. Alguns amores que vêm de passagem. E alguns amores que vêm para ficar. Porque você está sendo preparado para a chegada de alguém importante. Então, algumas pessoas podem vir para te ensinar algumas coisas. Para que depois, daqui a seis meses, você viva o contrato. Então, se abra para as experiências. Para quem está querendo fazer a primeira viagem sozinho, vai, se joga. Muito bom também. Mas, novamente, energias de finalização. Energias de arremate. Você concluindo um aprendizado. Concluindo uma etapa. E o seu fardo sendo transmutado. O seu fardo sendo aliviado aqui pela espiritualidade a partir de dezembro. Então, um refrigério vai cair sobre você, né? Nesse mês. Você que está se sentindo extremamente cansado. Sem esperança. Que está vivendo o silêncio de Deus. O refrigério de Deus vai cair sobre você nesse momento. Para você entender que você não está só. Energia potencial da leitura. Um, dois de espadas. Obstáculo da leitura. A sacerdotisa. O obstáculo da leitura é lidar com as próprias sombras, né? É ouvir as próprias intuições. É se conectar com o próprio divino que há em você. O desafio da leitura. O desafio do seu mês de dezembro de 2024. É trabalhar o seu autoconhecimento. Trabalhar a sua autoconfiança. Desenvolver a sua mediunidade. A sua espiritualidade. E aprender a confiar nas suas emoções e nas suas intuições. O potencial da leitura é um dois de espadas. Ou seja, você conseguindo resolver aquilo que você estava postergando. Tudo aquilo que você deixou para depois, você consegue resolver aqui em dezembro de 2024. Tá? Então, é um mês de ordenação. É um mês de resolução. E tudo aquilo que você também não conseguia enxergar, ouvir, entender, começa a ficar muito mais claro a partir desse mês. Um grande clarão vai se abrir aí para você mesmo. Tá? Você que estava extremamente distraído. Se sentindo aéreo. Desconectado. Dezembro você tende a voltar a se enraizar. Tá bom? Eu vejo como o dois de espadas está numa posição muito boa. Eu vejo você conseguindo ter um maior controle. Eu vejo você conseguindo ter decisões muito mais acertadas. E você conseguindo ter um domínio maior da sua própria mente. E da sua própria... Do seu controle emocional. Né? Tá? No fundo, um seis de paus. O sucesso. Você venceu uma luta. Você aprendeu o que tinha que ser aprendido, né? Agora, o seis de paus com a carta sacerdotis é reconhecer as próprias sombras. Tá? É dominar o próprio campo emocional. O que mais para o signo de aquário, por favor? Virou aqui um nove de copas. Um, dois de copas. E a carta da força. No fundo, um três de espadas. Bom, profissionalmente falando, eu vejo um momento de muitas oportunidades. Tá? É um excelente momento para fazer networking. Para se aproximar. Por exemplo, eu sou um arquiteto. Vou participar dos congressos de arquitetura. Vou fazer relações na área da arquitetura, da engenharia, da decoração. Você precisa fazer contatos profissionais. E dezembro vai trazer para você muitos contatos profissionais, muitas amizades. E, assim, são contatos que vão te ajudar a abrir novas portas, tá? Então, por exemplo, dentro da sua área profissional, busque ver quais são os eventos que acontecem, quais são os congressos, quais são os encontros, quais são as palestras, quais são os cursos que você pode fazer dentro dessa área, para que você comece a fazer relações. Eu vejo uma parceria profissional muito boa surgindo para você, tá? Eu vejo você unindo forças com alguém. Então, se você já está pensando em desenvolver ou já receber um convite de parceria profissional, vejo que é algo extremamente bom. A união faz a força. É exatamente isso. Profissionalmente falando, a união faz a força. Você e alguém se ajudando, se expandindo aí, você se ajudando aí e crescendo juntos. Posso até falar de um casal que abre algum negócio juntos, ou um casal que traça metas juntos, um apoiando o outro, sabe uma coisa assim? Um incentivando o outro. Mas eu vejo isso. Um casal crescendo junto, uma dupla crescendo junto profissionalmente. Afetivamente, eu vejo a realização de um sonho, realmente. Vejo aqui alguns aquarianos sendo pedidos em noivado, tá? Ou casando no mês de dezembro, porque tem a realização... Aqui tem casamento, gente, em dezembro, tá? Ou tem pedido de noivado, ou tem casamento, ou tem uma surpresa afetiva aqui. Mas eu vejo anel, vejo casamento, vejo vocês... Ou renovação de votos, né? Renovação de votos também, de 10 anos, 20 anos. Não sei, as bodas lá de casamento, né? Mas eu vejo... Eu olho pras cartas e vejo claramente um casamento, uma bênção. Até uma coisa mais... Pode ser até um casamento que não é feito na igreja, mas um benzimento, sabe? Uma coisa assim... Enfim, tá? Alguém que vai casar no campo, né? Alguém que vai casar na praia. Ou que quer fazer uma coisa mais simples, mais, sabe? Intimista. Mas olha, aquário. Pra você que tá querendo namorar e tá querendo algo sério, o mês promete fortes emoções, viu? O mês, depois de tanta dor, de tanta luta, né? O mês promete aí uma surpresa afetiva. Relacionado à sua saúde, aquário. Cuidado com alguma coisa nas mãos. Tá? Espetar a mão. Queimaduras. Eu vejo você machucando a mão. Muita atenção com as mãos. Tá bom? Posso falar de um dom de cura, tá? A mão esquentando, você sentindo a mão formigando, esquentando. Posso falar de uma mediunidade de cura despertando também. Porque o que me chama aqui a atenção são as mãos. Tá? O que mais para aquário? A torre. Dez de espadas. E oito de copas. No fundo, um, dois de espadas. Bom, vocês percebam que nós temos muitas cartas desafiadoras. Dois de espadas duas vezes. Três de espadas. Dez de paus. A torre. Dez de espadas. Oito de copas. Então, é um mês que vai trazer, sim, desafios para vocês. Tá? Não tem como dizer que não. Mas são muitas cartas onde você finaliza. Onde você deixa para trás. Você vira as costas para a dor. Né? Então, uma nova estrutura começa a ser erguida na sua vida a partir desse mês de dezembro. Através dos novos portais que estão se abrindo. Então, assim, muita coisa vai ficar para trás? Vai. Porque nós temos a torre. Nós temos o dez de paus. Nós temos o dez de espadas. São cartas de finalização de dor. É desconfortável? Bastante. Mas é o fim. É a dor do fim e o fim da dor. Né? Então, aproveite esse mês. Mas, já que tem que limpar, limpa tudo que tem que limpar. Já que tem que resolver, resolve tudo que tem que resolver. Não deixa nada pendente para o ano que vem. Já começa dezembro fazendo aquele faxinão na sua vida para você iniciar 2025 com o pé direito, sem nenhum peso, não deixando nenhuma porta entreaberta nesse ano de 2024. É como se as cartas falassem isso. Olhe para tudo que está mal resolvido, que ficou mal resolvido nesse ano e resolve. Não leva isso para o ano que vem, não. Não posterga isso para o ano que vem, não. Tá? Porque novos horizontes estão se abrindo e você precisa ter energia para trabalhar nessas novas possibilidades que vão chegar para você. Tá? Joia Aquário. Essa é a mensagem para vocês. Um grande beijo e nos vemos na próxima leitura. Tchauzinho e até lá.